Qual o melhor horário pra você fazer um ensaio fotográfico que você que é debutante? A minha dica é que você inicie por volta das 16 horas. Mas antes disso, vá no cabeleireiro, no maquiador da sua confiança e faça já o teste pra festa. Assim o nosso ensaio vai ficar muito mais belo aí com a ajuda desses profissionais. E nós iniciamos por volta das 16, que assim dá pra pegar o final do dia, fazer algumas fotos com a luz do dia e depois algumas fotos noturnas. Essa variação vai te dar um resultado fantástico e as suas fotos, os seus vídeos ficarão incríveis. Essa é mais uma dica aqui do Marcelo Fabiano Fotografia. Curte, acompanha, segue lá no Instagram, dá essa moral. Sempre dicas pra você que vai fazer uma festa de debutante e não quer errar, tá bom? Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.